A Fundação Oswaldo Cruz vai entregar ao Ministério da Saúde nesta sexta-feira 5 milhões de doses da vacina Oxford-AstraZeneca. A entrega estava prevista para acontecer em duas etapas, sendo que a primeira já era para ter sido nesta quarta. O adiamento, acertado com o Programa Nacional de Imunização, permitiu que a Fiocruz aumentasse a previsão inicial em 300 mil doses. Assim, serão entregues 5 milhões de doses nesta sexta-feira. O Instituto Biomanguinhos e a Fiocruz já conseguem produzir 900 mil doses por dia. E garantem que tem IFA, que é o insumo para a fabricação, em quantidade suficiente para fazer novas vacinas até a metade de maio.